Música O muriqui, que também é chamado de macaco-aranha ou monocarvoeiro, é uma espécie encontrada na Mata Atlântica. Com um metro e meio de altura e quase 200 quilos de peso, é o maior primata do continente americano. Ele se desloca com agilidade por entre as árvores. O muriqui raramente desce ao chão e nunca abandona os bosques onde vive. A espécie não se reproduz em cativeiro e está ameaçada de extinção. A maior população remanescente é encontrada no Vale do Rio Doce, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Macaco muriqui, conheça e preserve. Música